Tem uma plataforma completa de química que pode te ajudar, rapaze. Onde os conteúdos, minha rapaze, já estão organizados aqui, rapaze, em semanas pra você seguir, você estudar e aprender tudão. Mas se você quiser, minha rapaze, também você pode estudar os assuntos da maneira que você achar melhor, suave. E aí, além dos vídeos, minha rapaze, você também tem materiais em PDF, material teórico, a pochila, né? Tem questões objetivas, questões discursivas e mapas mentais. E também exercícios, minha rapaze, que você pode estar resolvendo dentro da própria plataforma, olha que maneiro. E o mais legal, minha rapaze, é que cada exercício tem a resolução em vídeo pra você ver as técnicas que eu uso pra resolver de forma bem rápida. Simulados, modelo Enem, rapaze, monitoria e muito mais, rapaze. Não perca tempo e vem estudar hoje comigo, o link tá aí na descrição do vídeo. Valeu, rapaze! O Cabral vai me ensinar. O Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaze linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha rapaze, eu vou te ensinar de uma vez por todas, balanceamento por tentativas. Aí você vai lá assim, ó. Para de bobeira! Rapaze linda e maravilhosa, eu prometo, maneiro, que se você que tá me assistindo agora, assistiu essa vídeo-aula por completo, você, maneiro, vai sair daqui jogando demais, sabe? E ó, rapaze, não dá mole. Essa daqui é uma habilidade que você precisa muito dominar, porque ela é muito frequentemente cobrada em questões de steakometria. Às vezes acontece, por exemplo, do vestibular, o Enem, ou até mesmo a prova da escola que você tá fazendo, não fornecer a equação balanceada. Então você tem que saber equilibrar, tem que saber balancear. Tá ligado nisso, né? Misturas de soluções, não dá mole nisso, tá? Rapaze, ó, você sabe muito bem que é importante demais você já deixar o seu like nesse vídeo, porque essa é a maneira que você tem do YouTube fazer que ele entenda que isso aqui é um conteúdo relevante demais. E você viu que eu tenho uma plataforma completa aí de química, www.professorgabrielcabral.com.br, o link tá aí na descrição do vídeo, não dá mole, já? Então, editor, solta a vinhetinha! Minha rapaze linda e maravilhosa, vamos lá! Antes de eu ensinar pra você o passo a passo que eu, Cabralzinho, uso pra fazer balanceamento por tentativas, eu preciso que você tenha uma preabilidade que é a de contar átomos. Se você não sabe contar átomos numa fórmula, então você nunca vai conseguir balancear corretamente, suave? Então vamos começar assim, rapaze, ó, H2O, aqui na fórmula H2O. Quando eu olho nela, o que eu tô vendo? Eu tô vendo aqui, ó, que eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o que você não deve esquecer jamais é que esse número pequenininho aqui, que é a atomicidade, ele sempre pertence à espécie que está imediatamente à esquerda dele, tudo bem? Então vamos lá, rapaze, ó, quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho dois, e oxigênio, quando não tem nenhum valor ali, fica subtendido o valor um, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, um átomozinho de oxigênio. Então, ó, dois átomos de hidrogênio e um átomozinho só de oxigênio jogar. Agora, Cabral, e no HCl, ó, não tem nenhum numerozinho aqui, então é um, né? Então, ó, tenho um hidrogênio, não tem, rapaze, nenhum numerozinho ali no cloro, né? Então, ó, fica subtendido um também, então tá vendo aqui, ó, eu tenho um átomo de cloro apenas, joga. Aí tu fala assim, ó, Cabral, aí eu falo assim, ó, oi, eu tô entendendo, claro que você joga, pô. Agora, Cabral, e aqui no MgOH2, no hidróxido de magnésio? Vamos lá, ó, eu tenho um aqui, ó, no magnésio, né? Então, ó, um átomo de magnésio. E tá vendo que eu tenho aqui, ó, um parênteses, e aí dentro desses parênteses eu tenho aqui, ó, OH, a espécie OH, beleza? Formado pelo átomo de oxigênio e de hidrogênio. E esse numerozinho aqui fora do parênteses, você não deve esquecer jamais que ele vai multiplicar todos os átomos que estão dentro daquele parênteses, tudo bem? Somente, tá? Então, vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1, 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Suave, rapaz, e joga. Cabral, e não é L2SO43, que é o sulfato de alumínio? Vamos lá, ó, eu tenho aqui, ó, 2, ó, alumínio, então, ó, tá lá, ó, 2. Agora, Cabral, é SO4 parênteses 3. O que eu não posso esquecer? Que esse 3 aqui vai multiplicar todos os átomos dentro do parênteses. Então, tem aqui, ó, 3 vezes 1, 3 enxofres, né, ó. E aí, cuidado, ó, 3 vezes 4 vai dar 12, aqui é 12 em inglês. Então, tem aí, ó, 12 átomos de oxigênio. Suave, então, saber fazer essa contagem é extremamente importante, tá? Agora, rapaz, e quando eu coloco um número grandão na frente da fórmula inteira? O que você não deve esquecer jamais é que esse número grandão, como ele multiplica a fórmula inteira, ele tá, na verdade, multiplicando todos os átomos dessa fórmula. Tudo bem, rapaz? Então, quantos magnésios eu tenho, ó, 3 vezes, tem 1zinho aqui, né, então, ó, 3 vezes 1, 3. Aqui, Cabral, ó, 1 no enxofre também, ó, 3 vezes 1, 3 enxofres. E aí, cuidado, ó, 3 aqui vezes 4 vão dar 12. Pronto, ó, tudo bem? Essa é a contagem que você não pode errar. Suave, galera. Agora, Cabral, e no 2ALOH3? Vamos lá, você não deve esquecer jamais disso aqui, ó. Esse 2 multiplica tanto o alumínio, quanto o oxigênio, quanto o hidrogênio. E esse 3 multiplica tanto o hidrogênio, quanto o oxigênio. Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1, 2 alumínios. Pronto. Agora, rapazes, hidrogênios, cuidado! O hidrogênio tá sendo multiplicado ao mesmo tempo pelo 3 e pelo 2. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 1, 3, só que vezes 2 vai dar 6 pra gente. Tudo bem, rapazes? Mesma vai ir pro oxigênio, ó, tá multiplicado por 3, ó, 3 vezes 1, 3, só que vezes 2, 6 também. Então, essa é a contagem que você precisa dominar pra você contar átomos de forma correta e dessa maneira você conseguir balancear a equação. Vai lá, minha rapazes, dá aquele print maravilhoso? Vai, 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 printa aí. Agora que você aprendeu a contar átomos comigo, eu vou te mostrar o meu passo a passo. Vamos continuar, rapazes? Minha rapazes linda e maravilhosa. Se liga aqui no passo a passo que eu montei pra você pra você fazer o balançamento por tentativas de forma correta, tá? Rapazes, ó, o primeiro passo é você contar os átomos seguindo aquela lógica que você já aprendeu comigo de como contar átomos em fórmulas, tá? E aí, Cabral, existe uma ordem pra isso? Não, mas o que a galera fala muito é pra você seguir a ordem do macho, né? Como assim? Metal primeiro, a metal depois, carbono, hidrogênio e oxigênio, isso bem? Mas você é livre pra usar a ordem que quiser, mas se você se sentir confortável usando essa regra aqui, você pode usar essa ordem problema nenhum. O segundo passo, rapazes, é que pra você igualar os átomos dos dois lados, ou seja, dos lados dos reagentes e dos produtos, você sempre vai usar números inteiros na frente da fórmula, tudo bem? Ah, Cabral, posso usar número quebrado? Pode, desde que no final você transforme pra número inteiro sem problema nenhum, tá bom? Depois, Cabral, terceiro passo. O terceiro passo é nunca, jamais, mexa nos números pequenininhos. O que eu tô querendo dizer é que você não pode alterar esse númerozinho pequenininho aqui, nem esse, nem esse, não pode, suave, não faça isso. E o quarto passo é be happy, que é seja feliz em inglês. Se liga então nesses exemplos aqui pra gente treinar, ó. Vamos lá, o primeiro passo é contar, né? Então eu vou fazer assim, rapazes, ó, o que eu vou fazer, ó. Vou traçar uma linha aqui, ó, pronto, e vou separar. Primeiro passo é contar, ó, quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó, tenho dois, ó. H é igual a dois. Cloro, Cabral, cloro tem aqui, ó, dois também. Aqui, Cabral, aqui eu tenho, ó, um hidrogênio e um cloro. Pronto, beleza? O que que eu vou fazer agora, rapazes? Agora eu vou igualar, ó. Como aqui eu tenho dois hidrogênios, aqui eu também tenho que ter dois hidrogênios. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e multiplico esse um por dois. E aí quando eu faço isso, vão ficar dois hidrogênios. Então eu vou botar um doisão aqui, ó, na frente da fórmula que contém o hidrogênio, tudo bem? E aí só não esqueça que agora esse dois está multiplicando toda a fórmula, todos os átomos. Então agora você também não tem mais um cloro, você também tem agora um total de dois. E aí agora vamos dar o confere, rapazes, ó. Dois hidrogênios aqui, dois hidrogênios ali. Dois cloros aqui, dois cloros ali. Pronto, a equação está balanceada. Então os coeficientes esteicométricos são um no H2, um no Cl2 e dois no HCl. Tá aí, rapazes, esses daqui então são os coeficientes que equilibram aquela reação ali. Simples assim, joga. Deu pra entender, rapazes? Cabral, e nesse outro exemplo aí? Esse aqui é o exemplo mais difícil, Cabral, sei não. Vamos jogar então, ó. Vou traçar primeiro a minha linha aqui pra separar as coisas, tá? Calma aí. Pronto. Aí agora vamos lá. Eu tenho aqui, ó, oito enxofres. Tá vendo? Oito. Eu tenho aqui dois oxigênios. Aqui, Cabral, eu tenho um enxofre e dois oxigênios. Então eu vou igualar primeiro os átomos de enxofre, rapazes, ó. Como aqui são oito e aqui é apenas um, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo aqui, ó, por oito pra igualar, ó. Beleza? Então eu vou lá na frente da fórmula SO2 e coloco um oitão. Só que você sabe muito bem que esse oito tá multiplicando agora tanto o enxofre quanto o oxigênio. Então agora eu tenho, ó, oito vezes dois. Eu tenho aqui um total de dezesseis oxigênios. Mal dá, minha rapazes, que os átomos de enxofre você já igualou. Ambos estão com oito de cada lado. Agora, aqui nos produtos você tem dezesseis átomos de oxigênio. E aqui você tem apenas dois carambolos. O que é que eu faço pra igualar? Cabral, já sei, vamos multiplicar por oito aqui, ó. Que aí oito vezes dois vão ficar dezesseis. Então eu venho aqui, ó, e multiplico por oito. E aí agora, minha rapazes, ficou tudo igual. Joga. Então os coeficientes estequiométricos que ficaram foram, ó, um pro S8, oito pro O2 e oito pro SO2. Então esses são os coeficientes que fazem o balanceamento daquela equação ali. Suave? Cabral, e nesse exemplo em número três? Vamos lá. Primeiro passo, ó, vou traçar minha linha aqui, ó, pra separar tudo. Pronto. Aí agora eu vou começar, ó. Carbono, Cabral, tenho dois. Hidrogênio, tenho dois. Oxigênio, Cabral, tenho dois. Carbono, Cabral, aqui, ó, tenho um. E oxigênio, tenho dois. E na água, Cabral, hidrogênio, tenho dois. E oxigênio, tenho um. Separei tudinho, tudo bem? Cabral, e agora, Cabral? Agora, rapazes, eu vou contar, ó. Repara, ó, aqui eu tenho dois carbonos. Eita, aqui só tem um. Carambola, o que eu tenho que fazer, Cabral? Já sei. Vou multiplicar aqui por dois, ó. Suave? E aí vão ficar dois, né? Então eu vou botar um doisão aqui, ó. Pronto. Só que agora você sabe muito bem, minha rapazes, que esse dois tá multiplicando tanto o carbono quanto o oxigênio. Então agora eu não tenho aqui desse lado, ó, do CO2, só dois oxigênios. Eu tenho, ó, dois vezes dois, quatro, ó. Deixa eu apagar, vou colocar um quatro aqui, ó. Pronto. Tudo bem, rapazes? Suave, né? Então, ó, carbono, porque nesse momento eu tô olhando, já foi. Hidrogênios, ó, aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Coisa linda demais, então não vou mexer. Tá vendo? Tá igual. Agora, e oxigênio, ó? Aqui eu tenho quatro oxigênios no CO2, com um da água, totalizando cinco. E aqui, olha que doideira, rapazes, eu tenho apenas dois. Qual o número que multiplicado por dois vira cinco? Já sei, ó. Vezes, vou multiplicar isso aqui por dois e meio, que aí essa conta vai dar cinco. Então eu vou deixar aqui, ó, dois vírgula cinco. Tudo bem? E quando eu confiro agora, quando eu dou confere em todos os átomos, eu vejo que estão todos na mesma quantidade. Ou seja, tá balanceada a minha equação. Então, ó, tenho dois carbonos, dois carbonos, dois hidrogênios, dois hidrogênios, cinco oxigênios, quatro mais um, cinco oxigênios. Só que, você aprendeu comigo que eu não posso deixar número quebrado. Eu tenho que usar números inteiros. E aí, guardo essa minha maldade, rapazes. Sempre que eu tiver número vírgula cinco, multiplica toda a equação por dois, que você não vai alterar o balanceamento e você vai sumir com aquele número quebrado ali, ó. Então aqui, ó, vou multiplicar tudo por dois. Então, ó, dois vezes um vai dar dois, aqui. Dois vezes dois e meio, ó, deixa eu apagar. Vai dar cinco. Pronto. Dois vezes dois. Dois vezes aqui vão ficar quatro e dois vezes um aqui fica dois. Aí você fala assim, ó, mas, Cabral, eu tô com medo, eu tô com medo. Quando você fez isso, você alterou o balanceamento, Cabral. Não, bobão. Como você multiplicou todas as fórmulas pelo mesmo número, pelo mesmo fator, você não alterou a proporção entre o número de mol das fórmulas daquela equação. Ou seja, você não alterou o balanceamento. E eu te provo isso. Quer ver, ó? Deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar as quantidades e eu vou colocar agora aqui, ó, pra você ver que tá certinho, ó. Pra você ver que ficou tudo igual ainda. Não alterou. Quer ver? Vamos lá. Dois vezes dois, quatro carbonos. Olha que coisa linda. Dois vezes dois, quatro hidrogênios. Cinco vezes dois, dez oxigênios. Cabral, será que vai dar igual? Confia. Quatro vezes um, quatro carbonos. Dois vezes dois, quatro hidrogênios. Quatro vezes dois, oito oxigênios. E dois vezes um, dois. Vamos ver se ficou igual, vamos ver. Quatro carbonos, quatro carbonos. Quatro hidrogênios. Quatro hidrogênios. Dez oxigênios. Oito mais two, ten. Que é dez em inglês. Joga. E aí, deu pra entender, mané? Vai lá, rapaz, dá aquele print maravilhoso que eu vou fazer mais exemplinho, hein? Pra você jogar. Vou dificultar agora, tá? Ah, mas antes, calma aí, calma aí, calma aí. Os coeficientes que ficaram são dois, vamos lá, ó. Cinco. Depois quatro. Depois dois. Esses são os coeficientes esteicométricos que equilibram aquela equação. Agora sim, vai, rapaz, dá aquele print maravilhoso. Vai, 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 vai. Printa aí, ó. Printou, Marinha? Vamos continuar, rapaz? Minha rapaz, linda e maravilhosa. Pra finalizar agora com esses três exemplos pra você fixar tudão. Se liga só, minha rapaz, ó. Vamos balancear agora aquela equação ali que tem uma maldadezinha que eu vou te ensinar, tá? Ó, então, ó, vou traçar aqui minha reta pra separar as coisas de reagentes e produtos, ó. Pronto. Separei. Então, vou começar a contar agora, ó. Carbonos aqui, ó. Dois. Hidrogênios, ó. Seis. E um oxigênio ali no álcool, né? No etanol. Tudo bem? Joga. Cabral, e aqui, ó? Aqui eu tenho dois oxigênios. Pronto. Aqui, Cabral, carbono igual a um. Oxigênio, ó. Dois. Aqui, Cabral, hidrogênios. Dois. Oxigênio. Um. Pronto. Então, vou começar agora, rapaz, olhando aí pros átomos de carbono, ó. Aqui eu tenho dois carbonos. Eita, carambolas ali, eu tenho apenas um, hein? O que eu tenho que fazer, Cabral? Vou ter que botar um vezes dois aqui, ó. Pronto. E aí, eu coloco dois na frente da fórmula. Você sabe muito bem que esse dois multiplica a fórmula por inteiro, né? E aí, agora eu tenho, ó, dois vezes um. Deixa eu apagar aqui, ó, pra ficar bonitinho. Eu tenho aqui, ó, dois carbonos. Dois vezes dois. Agora, eu tenho aqui, ó, quatro oxigênios. Pronto. Suave, né? Cabral, e agora? Agora eu vou olhar os hidrogênios, ó. Aqui eu tenho seis, tá vendo? Seis hidrogênios. E aqui eu tenho dois. Então, eu vou multiplicar por três, ó. Beleza? E aí, eu tô botando, então, um treizão na frente da fórmula. E esse treizão multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, agora eu tenho aqui, ó, dois vezes três. Deixa eu apagar pra ficar bonitinho. Eu tenho aqui, ó, seis. E três vezes um. Eu tenho aqui, ó, três oxigênios. Tudo bem, rapaz? Agora, vamos lá. Falta só equilibrar os átomos de oxigênio. E aí, qual é a maldade que você tem que ter aqui agora, rapaz? Ó, malda. Eu tenho quatro oxigênios ali, mais três, totalizando sete oxigênios no produto. Então, eu tenho que também ter sete oxigênios no reagente. Aí tu fala, cabral, mas peraí. O grande problema é que eu tenho oxigênio agora em dois lugares. Tanto no etamol quanto no O2. E agora eu não sei o que fazer. Rapaz, e quando isso acontecer, sempre dê preferência, tá? Por alterar o oxigênio que tá sozinho. Porque se você quer alterar o oxigênio mexendo na fórmula do etanol, você acaba desequilibrando o carbono e o hidrogênio. E a gente não quer isso. Suave? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra ficar sete aqui? Como é que eu tenho um já, seria muito maneira que eu ter seis. Porque aí um mais seis totalizaria um sete, né? Então, vamos explicar aqui tudo por três, ó. Pronto. Vou botar um trêsão aqui, ó. E aí, três vezes dois. Olha o milagre acontecendo. Olha que grandeiro, ó. Três vezes dois vão ficar seis, ó. E aí, seis mais um. Sete. Você balanceou. Então, os coeficientes que ficaram foram, rapaz. Deixa eu dar um tag pra você, ó. Um no etanol, três no O2, dois no CO2 e três na água. Joga. Tá lá. Esses são os coeficientes estecométricos que equilibram aquela equação. Viu como é que é de boa? Então, guarde essa maldade, tá? Quando você tiver oxigênio aqui, oxigênio ali, sempre dê preferência por equilibrar, por alterar ali, a quantidade do O2, rapaz. Aqui é mais fácil, suave. Agora, olha. Eita, eita, Cabral. Pô, Cabral, agora você tá colocando aí um caso bem complexo. Eu tô com medo. Calma, Bobo. Vamos lá. Primeiro passo, minha rapaz. Aqui, ó. Vou traçar a minha reta, ó. Tracei. E vou separar as coisas pra ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. Sódio, Cabral. Aqui um. Nitrogênio, Cabral. Um também. Oxigênio. Três. Aqui, Cabral, cálcio. Um, né? Enxofre. Um também. Oxigênio. Quatro. Suave, né? Bem tranquilinho. Cabral, aqui, ó. Sódio. Na, dois. Enxofre. Um, né? Cuidado, tá? O número que aparece imediatamente à direita do enxofre aqui é um. E, perdão, oxigênio. Quatro. Calcio aqui, Cabral. Calcio é um, né? Nitrogênio. Olha esse doisinho aqui que tá multiplicando geral dentro do parênteses. Cuidado, hein? Nitrogênio, dois. E oxigênio, seis, né? Dois vezes três, seis, ó. Pronto. Então, vou começar pelos metais ali, o cálcio e o sódio, né? Sódio. Aqui eu tenho um. Carambolas, aqui eu tenho dois. O que eu tenho que fazer, Cabral? Já entendi tudo. Vou multiplicar aqui por dois, ó. Tá ligado? Então, vou botar um doisão aqui, ó. Na frente da fórmula que contém o sódio. E aí, gente, dois vezes um. Deixa eu apagar pra ficar bonitinho. Ficaram dois, então, ó. Dois, ó. Pronto. Opa. Pronto, ó. Dois. Tudo bem? Então, ó. Sódio, já foi. Cálcio, Cabral, ó. Um cálcio, um cálcio. Coisa mais linda do mundo. Cabral, é nitrogênio. Eita, calma aí, ó. Aqui, agora, você não tem só um nitrogênio, porque esse dois, ele multiplica geral, né? Então, você tem aqui, ó. Dois vezes um. Dois nitrogênios. Dois vezes três. Seis oxigênios. Tudo bem, rapaz? Então, vamos lá, ó. Nitrogênio, aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois. Tá a coisa mais linda do mundo. Enxofre. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um. Oxigênio. Aqui eu tenho seis mais quatro, dez. Quatro mais seis, dez. Pronto. Tá equilibrada a sua equação. E aí, os coeficientes que equilibraram aquela equação foram dois, um, depois. Um, depois. Um. Tá lá, rapaz. Esse, então, são os coeficientes estequiométricos que equilibram aquela equação. Simples assim, Cabral? Simples assim. Joga. Cabral, e no caso aqui dessa outra equação? Vamos lá, então, ó. Primeiro passo, ó. Vou separar, ó. Tá aqui, ó. Separo. Ó, eu tenho um ferro. Ó, um ferro. E eu tenho oxigênio dois, ó. Dois aqui, ó. Dois oxigênios. Aqui, Cabral, aqui eu tenho dois átomos de ferro. E eu tenho três átomos de oxigênio. O que que eu vou fazer agora, Cabral? Vou começar pelo ferro, ó. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho dois. Então, eu já sei. Vou botar um doisão aqui, ó. Vou multiplicar aqui por dois. E aí, dois vezes um, pronto. Ficaram, ó. Dois átomos de ferro. Deixa eu apagar aqui, ó. Pronto, ó. Dois átomos de ferro. Igualei os átomos de ferro. Cabral, e oxigênio agora, ó? Aqui eu tenho três. Carambolas, aqui eu tenho dois. Como é que eu faço pra igualar, Cabral? Já sei. Vou multiplicar aqui por um e meio, ó. Por um e meio. Pronto, ó. Vou botar, então, ó, um vírgula cinco aqui. Porque um e meio vezes dois dão três. Não é verdade? Então, calma aí, ó. Deixa eu apagar aqui. Pronto, ó. Apaguei. E aí, ficaram, ó, três, ó. Repara, ó. Dois ferros, dois ferros. Três oxigênios, três oxigênios. Mas você aprendeu comigo que não pode, rapaz, deixar número quebrado. Como é um número vírgula cinco, já sei. Vou multiplicar toda essa equação, todas as fórmulas por dois. Pra assumir aquele número quebrado, né? Então, calma aí. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, deixa eu apagar aqui, né? Então, pera aí, ó. Aqui vai ficar dois vezes dois, quatro. Dois vezes um e meio, três. E como não tem nenhum valor aqui, dois vezes um, dois. Mas, de novo, Cabral, você fazendo isso, você alterou o balanceamento? A resposta é não. Porque eu multipliquei todos por um mesmo fator. E aí, se liga, ó. Quatro vezes um, quatro átomos de ferro. Três vezes dois, seis oxigênios. Dois vezes dois, quatro átomos de ferro. Três, dois vezes três, seis oxigênios. Pronto. Está equilibrada a sua equação. E aí, os coeficientes foram quatro, três e dois. Está lá, rapaz. Pronto. É assim que a gente joga no balanceamento. Vai lá, minha rapaz, dá aquele print maravilhoso. Vai, 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 vai. Printa aí, mané. Printou? Então, eu tenho certeza que agora, minha rapaz, você está jogando no balanceamento. Porque... O cabral vai me ensinar. Moleque, tu tá ligado que tu aprende química aqui e você não aprende em nenhum outro lugar. Tá ligado que você aprende com o cabralzinho, né? Rapaz, ó. Eu estou muito feliz, mané. Muito, muito, muito feliz de ver você jogando na química, tá? E, rapaz, mais uma vez, deixa o like nesse vídeo, tá? Compartilha essa vídeo-aula com a tua rapaz. E, na moral, meu, compartilha mesmo, compartilha mesmo. Dá essa moral pro cabralzinho. E, ó, tu tá ligado que em 2025 eu estarei lançando uma plataforma totalmente nova com muitas ferramentas e tecnologias que não existem no mercado. É sério. Eu vou estar lançando a melhor plataforma de ensino de química a nível de ensino médio, tanto pro Enem quanto pros vestibulares, do Brasil. E você não pode perder, não pode ficar de fora, na moral, tá? E, ó, se você for meu aluno esse ano e sua inscrição estiver ativa ano que vem, você vai ser migrado pra plataforma nova de forma totalmente gratuita, já? Então, clica aí, se inscreve, vem estudar hoje mesmo comigo, não perde essa oportunidade, tá? E, rapaz, eu espero de coração, mané, que essa linha tenha sido pra você, que ela foi muito pra mim, um momento de muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, valeu, rapazê!